Mais um vídeo de curiosidades! É! Se você perdeu curiosidades do DownQuest, clique no link da descrição. Bom, vamos começar com esse vídeo. Vamos começar então! Pesce Jackson, foi o meu primeiro livro que eu li. Tá, não foi o meu primeiro livro, mas foi a primeira saca que quando eu terminei eu pensei Eu preciso continuar a ler livros, livros são legais, livros são bons. Inclusive foi por causa de uma lista de livros indicados lá na escola Que a gente tinha que escolher entre 3 livros no mínimo para a gente ler e fazer trabalho e tal. E Pesce Jackson que na época estava fazendo sucesso e tal, e até o filme inclusive. E todos os meus amigos estavam lendo. Inclusive meu amigo Juan estava lendo com uma possete em que levava o livro dentro. Ele estava lendo a batalha do Labyrinth. Ele queria terminar antes de ver o filme na sexta-feira. Um filme que decepcionou muita gente também. Ah, vamos então com isso falar a primeira curiosidade. Os filmes. O primeiro filme que foi dirigido pelo Chris Corumbus, que também dirigiu a descrição de mim. E os dois filmes de Harry Potter. Não foi muito bem. E por causa disso demorou vários anos para ter o Mar de Monstros. Que foi melhorzinho, mas também desacadou muito vários fãs. Os leitores assim. E acadou mais quem não leu os livros, sabe? Porque o primeiro livro lá, também não acadou muito quem não leu os livros. Fãs que leram livros dentro dos filmes. Inclusive os personagens foram envelhecidos no filme. Para que atraísse mais o público adolescente. É por isso que não lua-se um novo Harry Potter no cinema baseado nos livros, né? O pessoal fica envelhecendo. Harry Potter era um moleque no primeiro filme. Ele não era um adolescente. Já aí. Pô. Enfim. Aí o... Vamos continuar, né? A segunda curiosidade são os personagens. Alguns... Você sempre sabe que... Alguns personagens... Alguns personagens... Alguns personagens... Alguns personagens são inspirados em pessoas que o Rick Riota conheceu de verdade. O Nico, inclusive, é o inspirado nos alunos. E tem os outros dois semideuses que também foram inspirados em alunos do cara. Tipo o filho do Apolo lá. Filho do Hefesto. Ali... Não é o Leo. Inclusive alguns professores. Sabe aquela professora lá do Percy que no primeiro livro lá se transforma naquele monstro lá na exposição? Então... Ele inspirou... Ele se baseou na professora de matemática dele. Uma nova curiosidade... Rick Riota começou a escrever... Depois que o filho dele foi diagnosticado com dyslexia. Depois que ele... Depois que o filho foi diagnosticado com dyslexia e tal... O Rick começou a... A ler para o filho antes de dormir. Mas não um conto de fada tipo Banca de Nephos Sete Anões. Tem inclusive o livro Banca de Nephos Sete Zumbis. Ai ai. Enfim. Ele começou a ler mitologia grega. Porque ele afinal é professor de história, ele tem tido o assunto e tal. O filho não gostava de mitologia grega. Mas gostava de ouvir o pai falando e começou a gostar de mitologia grega também. Será que se os pais começassem a ler livros de matemática para os filhos antes de ele sumir... Os filhos gostariam de matemática? Será que... Enfim. Ai o... Ai o filho falou um dia para o pai, o Rick... Que não estava mais gostando das mitologia porque estava repetido um todo, sabe? Ah... Todo filho passa... Ou filha passa por esse momento, né? Que está em sua outra história. Ai o Rick pensou... Hum... Você te contou a história de Percy Jackson? Que quando... Um garoto que foi injustamente acusado de roubar o... Raio Mestre de Zeus? E faz assim que surgiu o negócio, ele contou a história em 3 dias... E o filho então perguntou para o pai, por que ele não escrevia um livro sobre isso? E não é que o pai decidiu e seguiu o conselho do filho? Aí... Ah... Uma outra coisa, tá? Muita gente te compara... Diz que Rick Harden pegou a história de Harry Potter. Realmente tem muita coisa, tipo... Podemos pensar que o acupamento meio sangue é Hogwarts... Que Percy é o Harry... O Percy... Eles também tem uma amiga muito esperta que é a Annabeth... É Mione... Tem um amigo que é o... Que muitas vezes é o livro cômico que é o... O Grover... Temos então o Harry Potter e o Rony... Mas ele já disse que começou a escrever na mesma época que... A escritora J.K.Rony estava escrevendo Harry Potter... Harry Potter que também é acusado muitas vezes de plástico... Né? E... Enfim... Uma outra curiosidade... Brasil! Eu sei que no Brasil tem muitas sonhas de Percy Jackson... Tem na minha escola e tal... E... Adivinha só... O que o Arthur já falou? Brasil é o país com o maior número de fãs de Percy Jackson... É... Mais um título para nós... Eu acho que eu já terminei com as curiosidades, né? Hum... Ah, mas... Outra curiosidade... Os nomes dos personagens... A gente percebe, né? Tipo... O Jason... Da... Do... Heróis do Olimpo... A gente sabe que está baseado em Sazão... Percy é em Perseu... Óbvio... Mas... Tem muitos outros nomes de personagens aí... Que são inspirados em todos aqueles... Que só aqueles que são mesmo espertos vão perceber... Enfim... Agora um depoimento pessoal... Percy Jackson, como eu já disse... Foi o que me... Inspirou a ler outros livros... Livros clássicos... Livros de inventos suvenis... Livros de ficção... Livros de fantasia... Romances... Mistério... O PT Detetive... E foi e foi... Eu confesso que... Fiquei muito animado... Quando eu li o primeiro livro... O Helóis do Olimpo... Porque eu não queria... Que PC Jackson é capaz... Aí os anos foram passando... Aí... O meu amigozinho... Que se esteve aqui... Nos vídeos do Macy Runner... Ele até comentou... Eu não aguento mais... Esses livros... Aí eu comecei a pensar... É... Eu acho que eu também não... Acho que eu também estou meio enjoado... Aí eu fui lendo... O Helóis do Olimpo... Mas... Porque eu queria terminar logo... Essa coisa... Aí quando cheguei no último livro... Aí passei... Eu comecei a gostar tanto... Aí... Aí li a última palavra... Terminei... E pensei... Eu quero mais... Vê se Jackson marcou minha vida... Marcou... Meu... Os... Ele que deu o contrapé... Para todos os livros que eu saí... Clássicos... Atuais... E... Enfim... Foi bastante... Marcante... Marcante na minha vida... Que nem Harry Potter foi marcante para a vida de alguns... Senhor... Senhor dos Anéis para outros... Star Wars... É isso... Beleza... moderna... Ceará... 그렇죠... �lış... Cabe... Cabe... Tempo...